Essa noite eu não dei que você demorou pra dormir Caminhou pra casa, ligou a TV e eu ouvi Você sussurrando, chorando baixinho pra não me acordar Se tiver precisando de amigo pra desabafar Se for alguma coisa comigo, vamos conversar Eu não quero correr o perigo de um dia você me deixar Já é tarde, vamos nos deitar Se quiser conversar na nossa cama Porque sei que tudo isso passa Você me abraça e a gente se ama Eu não vou te trair com ninguém Meu amor, você tem minha palavra Porque tudo que um homem precisa Tem em casa E aí? Agora sim Toda vez eu falo, tem que dar benção pra poder crescer sempre E aí? Minha gente, estou feliz demais com a presença desse cara aqui Dodô do Grupo Pixote Um belo dia eu estou em... No Espírito Santo Aí fazendo um som, Guarapari Estamos fazendo um som, o show pegando Muito legal, tem um cara lá embaixo Chorando, mas chorando Chorando muito Cheio de cachaça Aí ele fala Canta mais do Pixote Canta mais do Pixote Pelo amor de Deus Chorava, chorava Ele encheu tanto o saco Que eu falei Para, para O que você quer? Canta mais do Pixote Aí eu cantei essa que a gente começou Pô, a hora que eu cantei O cara Aí que acabou de chorar mesmo E uma outra que você falou também Que o cara era meu primo Pô, sempre tem um... É Não, eu sou primo do Dodô Eu falei Tá bom Então tá Os primos que a gente encontra na rua Encontra, é mano Todo negrão parece japonês É igual, é família Todo mundo é parentes Somos a mesma tribo São muitas histórias maravilhosas Um monte de história boa Graças a Deus Agora eu vou falar que ele já é tio Eu falo que é tio Não tem jeito Eu sou dessa época aí Porque foi assim O que aconteceu O Pixote começou Então na Zona Sul tinha o que? Tinha os festivais Que todo mundo participou Verdade E como o Exalta Samba Catinguelê Eram coisas muito legais Que a gente lotava busão E a família inteira Fazia faixa, cabiseta Era muito legal E aí foi ainda Música do Salgado Que a gente gravou Salgado e Brunetina Oh, é verdade Salgado e Brunetina Ah, deixa eu lembrar aqui um peço Quisera eu Que a vida fosse uma de rosas Cheia de flores Só pra te dar Quisera eu Fazer de ti minha rainha Pra ser só minha E te amar E se assim fosse Seria tão lindo Viver para sempre Um amor infinito E se assim fosse Seria tão lindo Viver para sempre Um amor infinito Bem lembrado, hein? É, essa música aí Faz um tempo E o Krigor Que é apaixonado Por essa canção também Nossa, eu também Gosto dela Caramba Você faz parte da minha vida Que bom Da vontade de querer cantar De querer fazer o bem Para o pagode Então foi isso aí Os anos 90 A gente fala muito E sempre que posso A gente abre esse espaço Porque o pagode dos anos 90 Ainda é vivo na nossa memória A gente está sempre relembrando Sempre cantando E deram bons frutos E foi uma coisa muito louca Muito louca mesmo Porque eu lembro que Dessa geração Ficou as picholas de travessos Que eram os mais novos de todos Exatamente Depois de vocês Ficaram a gente Vindo como tipo Era boy bands A gente era pegando os novinhos Os neguinhos De novinho Ah, caramba Viver esse momento Saiu correndo Gritaram O branco também O povo querendo rasgar roupa Rasgar roupa Aquelas coisas Estão é louco E era uma época gostosa Que todo mundo inventava As modas Que tinha aquele lance também Os coloridão Dois alta Isso A gente também A gente colocou As bocas de sino Isso Pô, isso Meu Deus do céu Era muito louco Eu sei de ver os neguitinhos No baile O Rodrigo veio Cabelo amarelo Colocou luvinha Ficava aquelas coisas loucas Então, mas foi um momento Muito bom A gente viveu Várias coisas boas Vamos lembrar Alguma coisa boa Do Pixote aí Tem tanta coisa legal Que o Pixote fez Mas Vamos lá Ai Que saudade que eu sinto de nós Quando eu penso Dormir não consigo Quando eu deito Escuto a sua voz Me chamando baixinho Pra gente se arrumar na sacada Quando eu olho pro lado da cama Não vejo nada Vai pra ele Ai Como dói solidão sem você Esse amor já não dá pra esquecer Tá no berço do meu coração Um abismo profundo Depois da separação Um vazio em meu peito Paixão Vamos junto Esse amor não tem jeito Sentimento profundo É uma doce loucura É uma doce loucura É uma doce loucura Nosso amor Enfim Eu nesse momento Só quero fazer o seguinte Agradecer A você Por ter Tá aqui com a gente Dado esse tempo Que a gente sabe Que a nossa correria Não é fácil Mas eu adorei Bater esse papo com você É sempre muito bom Amo você de coração É bom ter você do lado sempre Obrigado Gente Dodô do Pichote É isso aí Aqui no nosso canal Do Pericão Valeu Obrigado Beijo no coração É Tchau